Então vamos abrir a Bíblia agora, o tempo vai ser curto, é claro, mas como a gente tem aqui, vamos abrir Êxodo 4, 29, eu vou escrevendo aqui algumas coisas. Alô, alô, boa noite, alô. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, queridos. Ninguém está aí, não. É, acho que ninguém está aí, não. Êxodo 4, 29. Eu sei que o horário está um pouco avançado, mas eu não vou ultrapassar, não. Pode ficar tranquilo quanto a isso. A gente vai respeitar o horário, os testemunhos foram dados, foram a bênção. Então vamos ficar nessa pegada aí. Nós falamos na nossa última quinta-feira, a gente vai esticar um pouquinho depois desse estudo, a gente vai dar três estudos, mas vai ter que aumentar um pouquinho, em função do conteúdo mesmo. E nós falamos na quinta-feira, colocamos aqui na, inclusive no Agape, hoje à tarde, hoje à noite, no início da noite, eu coloquei aquele quadro, eu vi que Dani tinha até impresso aqui o quadro, deixa eu só mostrar para você, um quadrozinho aqui, ó. Esse quadro aqui eu coloquei no grupo Agape, está lá, se você clicar, você vai ver. Esse quadrinho aí é aquele mesmo quadro que eu desenhei aqui agora. E naquele dia eu falei, na quinta-feira passada, da mentalidade de escravo, que nós mostramos aqui, faraó, faraó não ia sair mesmo do Egito. Mostramos os escravos, que eram o povo de Deus, mostramos Moisés, e esses dois, os escravos e Moisés, são esses dois que a gente quer trabalhar. Afinal de contas, Moisés também saiu. Então, Deus tem um propósito em tirar este povo lá do Egito. E como é que Deus vai fazer isso? Vamos ler, não é? Então, nós vamos ler Êxodo 4, 29, até o 31. Ela vai ler aqui. Assim, Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. A gente sabe, o que a gente falou na semana passada, que Deus viu a opressão e Deus enviou Moisés para libertar o povo de Israel. E o povo vivia lá, oprimido por faraó. Nós falamos um pouquinho sobre faraó, que mantinha o povo sob escravidão e não queria de maneira nenhuma que o povo fosse liberto. A gente estava dizendo que eles eram preguiçosos e aumentou a opressão sobre o povo, porque ele não quer a liberdade do povo, nem queria que o povo desse ouvidos aquilo que Moisés estava dizendo. Porque aquilo que Moisés estava dizendo era a verdade que ia libertá-los. E faraó não queria a libertação do povo. E observa uma coisa interessante, é que no primeiro momento que Moisés chega para aqueles escravos, e diz aí, ó, ele chega com a vara, e aí joga a vara lá e faz o sinal, e ainda diz, ó, eles veem a cobra, ficam impressionados, olha, Deus apareceu, viu o sofrimento de vocês e vai libertar vocês. A primeira reação deles é fé. Vocês viram aqui. Aqui, eles creram. Está escrito no versículo 20, 30. Quando o povo soube que o Senhor decidirá vir em seu auxílio, curvou-se em adoração, e eles creram em Arão e em Moisés. Isso, creram. Então, é uma das coisas que a gente tem na nossa vida e na nossa existência mesmo. Quando a gente ouve, está vivendo uma situação difícil, em que ouve, digamos assim, um versículo de caixa de promessa, ou uma música, fique tranquilo que a tua vitória vai ter sabor de mel. Aí você ouve aquela música, aí você, ah, que maravilha, vai ter sabor de mel. E você pega aquela, eu vou falar, pega aquela fezinha, você pega aquela fezinha, e você se joga naquela fezinha que vai ter sabor de mel. É impressionante como essa bobagem, essa bobagem chamada... é chamada ainda de fé. Porque ela não tem fé. A fé... Olha aí. Mas isso eles vão resolver porque eles descobriram qual é o problema. Eu não lembro o nome do demônio, mas eles descobriram. Eles me falaram o nome. Mas vai resolver. Então, assim, na hora que eles tomam aquela iniciativa de crer... Irmãos, isso não é fé. Não é fé. É aquela pessoa que chega aqui na videira e fala assim, rapaz, que conexão maravilhosa, eu amei. Rapaz, chega a sentir um negócio aqui. Irmão, não é fé. Não se empolgue, porque não vai até a esquina. A verdade é essa. Não vai até a esquina. Inclusive, Jesus, quando falou sobre a... Ensinando, usou a parábola do semeador, ele falou daqueles que foram semeados à beira do caminho, que, num instante, crescia a erva. E são aqueles que criam por um tempo, mas pelo fato de não terem raiz profunda, quando vinha a provação, por conta da palavra, eles desistiam. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles creram aqui em Êxodo 4. Oh, meu Deus, mas quem conhece a história sabe que fé foi essa. Mas diz aqui em Êxodo 4 que eles creram. Mas essa fé deles foi provada e a gente viu como foram reprovados. Agora, para Êxodo 5, verso 20. A gente já leu isso na vez passada. Você sabe que tem vez passada e vez para frita, não é? Então, na vez passada, a gente leu, na semana passada. Êxodo 5, 20 e 21. Ao saírem da presença de faró, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, verso 21, e disseram, o Senhor os examine e os julguem. Vocês atraíram o ódio de faró aos seus conselheiros sobre nós e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Então, a segunda reação. Ao vir o aperto, eles culpam. Eles culpam. Porque, irmãos, uma das reações dos escravos, daquelas pessoas que têm uma mente presa, uma mente que não foi liberta, uma vida que não foi liberta, é transferir responsabilidade. Essa é uma das coisas mais comuns que existe. Por isso, a pessoa culpa. Culpa a igreja, culpa o líder. Ninguém me procurou. Ninguém me telefonou. Domingo passado, eu estava falando aqui e eu perguntei, e evidentemente eu não pedi para levantar a mão, mas eu perguntei aqui, essa semana você telefonou para alguém? Eu perguntei isso. Você telefonou para alguém importando-se com alguém? Porque, irmãos, todo mundo quer ser assistido. Isso é a mentalidade de escravo. Quando você é criança, você quer o peito. Quando você é mãe, você dá o peito. Entendeu a história, a diferença? É lógico. Quando você é adulto, você dá. Quando é criança, você quer. E a gente quer. Eu quero que ligue. Eu quero que me dê atenção. O escravo é assim. Ele fica numa posição passiva. Portanto, não dá fruto. Numa posição passiva é a manga. Numa posição ativa é a árvore. É a mangueira. A mangueira dá manga, mas a manga não dá mangueira. Então, uma coisa é consequência da outra, mas uma coisa não é igual à outra. Então, a primeira coisa que... Eles não tinham a fé? Não creram? Rapaz, essa videira é demais. Irmãos, que pregação é aquela? O pastor pegou domingo. Aí, piou tudo. Sabe o que você faz com alguém? Disseram isso? Não faz nada. Ele não acredita nisso. Não acredita em nada disso. Nada, nada. Pode ser o que for. Não acredita em nada. Fé que é fé dura. Fé que é fé dá fruto. Porque, na segunda-feira, depois da pregação, vai botar a culpa em alguém que não telefonou. É assim que funciona mesmo. Mentalidade de escravo é assim. Ponto 3. Abra aí. Fernanda vai comentar. Essa mentalidade não vai nunca... Que fica sempre transferindo responsabilidade. Procurando sempre um culpado. Uma pessoa dessa nunca vai se ter a mente liberta. Vai se libertar dessa mentalidade de escravo. Apontando sempre e querendo procurar. Quando falamos assim... Niles teve uma camisa que era assim... Minha culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. Se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. O terceiro ponto é a dificuldade... O verso qual é? É Êxodo 6, 9. Vamos ler primeiro o texto para tirarmos. Depois pegamos. É Êxodo 6, 9 diz... Fernanda vai ler agora. ...declarecer declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. E eu coloco aqui... A dificuldade... ...tranca o coração. Irmãos, é muito chato. Mas isso aqui é uma realidade. Não deveria ser, mas é. O coração. Está meio feio, mas vai. Não deveria ser, mas é. A pessoa está passando uma grave crise no casamento, já tentou duas vezes consertar, três vezes consertar, aí vai conversar com o pastor. Mesmo assim, está trancado o coração. Ele fala assim... Minha querida, ore, tire um jejum. Está bom, pastor? Sai dali, decidida a não fazer. Por que que tranca o coração, irmãos? Porque a dificuldade, ela... Tipo assim, eu já tentei de tudo e Deus não me entendeu. Deus não fez a parte dele, eu já fiz a minha. A pessoa começa a colocar numa balança a dificuldade e Deus. Deus não é soberano. Por que que Deus deixou chegar a esse ponto? Por que que Deus permitiu? São perguntas muito comuns que a pessoa fala. Por que que Deus permitiu que ele me traísse? Por que que Deus permitiu que ela saísse de casa? Essas coisas, assim, são perguntas que não têm resposta. Você vai perguntar a Deus. Deus, por que que o Senhor permitiu? A resposta foi assim, eu tinha até vontade de responder, mas você não tem estrutura para ouvir. É, essa era a resposta. Você não sabe ouvir. Você não tem estrutura para ouvir, meu irmão. Senhor, por que que eu casei com essa pessoa? Simples. Você sempre faz o que quer. Você acha que Deus quer dar essa resposta para você? Aí você, pum, cai desmaiado, né? Você sempre faz o que você quer. Então, no dia que você vai casar, você foi avisada, casou porque quis. Tipo assim, né? Deus não vai fazer um negócio desse, porque a pessoa diz, ah, então também não quero mais ver sua cara e vai embora. Não é, não funciona desse jeito. Mas a verdade é que a dificuldade tranca o coração. E é por isso que a gente vê quantas pessoas que chegam na igreja, assim, por conta das dificuldades que viveu na sua história, e o coração está absolutamente fechado para Deus. E não conseguem crer naquilo que está sendo dito. Isso aí é bom demais para ser verdade. Isso aí é porque não foi com você que aconteceu isso. Porque não é você que está vivendo isso. Você está dizendo isso porque você não sabe o que eu vivi, o que eu experimentei. Isso é muito comum, como as pessoas fecham o coração por conta das dificuldades da vida que vêm sobre todo mundo. Na vida financeira, irmãos, eu estava ouvindo, e eu prometo a vocês, eu estou me comprometendo, prometo a vocês que eu vou dar orientações específicas e objetivas financeiramente para os amados. De administração e de raciocínio financeiro de alto nível. O que acontece é que a maioria de nós, quase todos com a mentalidade de escravo, o que é? Ele quer ter o básico. Tendo o básico, que é a comida, a casa, aí entra o lazer. Aí, tendo um pouquinho a mais, gasta com lazer. E tendo um pouquinho a mais, conforto. Então, a pessoa não tem a mentalidade de desenvolvimento. Ele tem a mentalidade de, tipo assim, eu vou me permitir ser feliz, eu também tenho o direito de viajar. Ele vai construindo raciocínios de que é um sofredor que precisa de um alento, de uma aspirina espiritual para ele ser suprido de tantas dificuldades que ele vive. Isso é uma questão de mentalidade. É aquela mentalidade que Paulo diz, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Como se a vida fosse só isso, hoje, aqui e agora. Não existe um futuro, um investimento, uma projeção, um planejamento. Não comamos e bebamos que amanhã morreremos. E essa é a mentalidade desses escravos. Então, como é que eles vivem a vida inteira sem ter, assim, sem ter em abundância? Então, naquilo ali, eles vivem um certo aperto. Então, o máximo que eles fazem é trabalhar como escravo e trancar o coração para o que Deus tem a dizer. Mas Deus tem uma coisa a dizer. Deus precisa mudar a mente. Deus precisa tirar a escravidão de dentro da pessoa. Não é tirar a pessoa de dentro do Egito, que você vai ver aqui agora, que o povo saiu do Egito, mas não entrou lá. Deus tinha que tirar a escravidão de dentro da forma da pessoa pensar. E isso valia, queridos, para Moisés. Eu vou fazer um parênteses aqui, que Fernanda levantou uma coisa muito interessante quando a gente estava estudando juntos sobre Moisés e sobre Josué. Ela vai falar um pouquinho sobre isso. A gente fala aqui do povo e fala de Moisés. Porque Moisés, inicialmente, também tinha a mente de escravo. Moisés, quando Deus chamou, ele disse, Senhor, primeiro, quem sou eu? Senhor, eles não vão acreditar em mim? Senhor, manda outra pessoa. Senhor, eu não sei falar. Deu ali para Deus todos os seus fatos, as suas verdades. E Moisés foi crescendo na liderança. A gente começou com coisinha pequena. Começou pegando uma vara, jogando no chão e transformando em uma serpente. Depois, uma água que transformou em sangue, com pequenos milagres. E ele foi crescendo na fé, crescendo na obediência a Deus, a ponto de ter se aberto o Mar Vermelho. Olha, de transformar uma vara em cobra, ele abriu um mar onde um povo passou a pés enxutos com muros de água de um lado e do outro. Quer dizer, como Moisés teve que crescer. Saiu de lá do Egito, saiu lá fugido, ficou 40 anos em um deserto. E teve que se libertar daquela mentalidade dele de deserto. Mas Josué teve uma história diferente de Moisés. Josué, enquanto Moisés crescia, Josué estava ao lado assistindo Moisés. Quem leu o Pentateuco, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, viu que Josué, ele aparece desde o início. Diz assim, e o servidor de Moisés, Josué, Josué estava crescendo, foi muito diferente a história de Josué e Moisés. Enquanto Moisés teve que sair do deserto, do buraco, e acreditar no que Deus estava dizendo, e acreditar que ele era a pessoa que Deus tinha escolhido, do que ele faria, aquilo que Deus disse que ele faria. Josué ficou assistindo aquele crescimento, tanto que, no final da vida, quando Moisés não leva, entrega a Josué, o povo nas margens do rio Jordão, levou até ali, e ali Josué toma a liderança, abre o rio, o rio Jordão, para atravessar para Jericó, e Deus disse para Josué, não te mandei eu, seja forte e corajoso. Deus dá aquela palavra de fé, de esperança, de ânimo, de verdade, mas ele não precisou como Moisés, ele não passou por aquela escola, por aqueles degraus de aprendizado, de liderança, de confiança em Deus. Ele viveu num outro contexto, e ele, foi ele que tomou posse da terra. Olha que interessante. Foi ele que levou o povo a conquistar toda a terra prometida, foi Josué. Porque ele já tinha uma outra mentalidade, ele cresceu em um outro, ele foi formado em um outro ambiente, a liderança de Josué. Alô, alô. Agora você abre, por favor, Êxodo 12, verso 34 a 39, eu só vou ler o 35, mas você abre Êxodo 12, verso 34 a 39. Enquanto você está abrindo, eu vou fazer um comentário muito importante. Na vida de cada um de nós, e isso tem que ficar registrado com você, até aqui não aconteceu praga nenhuma. Moisés inicia, eles ficam numa dificuldade, trancam o coração, e agora Deus começa a agir. Primeiro, água e sangue, depois pó vira o piolho, depois mosca, depois rã. Tudo coisa mais ou menos fácil, porque até as rãs, os magos do Egito também fizeram. Só que os magos do Egito imitavam enviando rãs, mas não imitavam mandando embora. Só que mandava embora era Moisés. As outras seis pragas começam a ser maiores. Saraiva, úlcera, granizo, é para destruir o gado, úlcera, gafanhoto. Aí já eram pragas que atingiam o Egito inteiro e até a última praga que foi a morte dos primordiales. Eram pragas pesadas, tudo escuro, trevas sobre a noite, ninguém andava. Então, assim, eram pragas que aumentavam de nível. De mosca, ou de piolho, melhor dizendo, foi subindo de nível e dez pragas. Agora, por que foi feita dez pragas, irmãos? Eu digo a você, meu filho tem uma cicatriz na perna, eu já contei isso pra vocês, só vou falar, uma cicatriz na perna de 130 pontos que ele tomou no HTO. Aquela cicatriz tirou ele de andar e ele ficou sem andar. E depois, pá, um dia, um belo dia, mexe o pé, o diretor do HTO falou, não acredito ir pegando os exames porque foi o diretor do HTO que fez a cirurgia. E ficava andando assim, agoniado, porque nervo não regenera. Cortou o nervo. Não regenera, vocês sabem disso. E regenerou. E meu filho anda, joga bola. Então, tá lá a baita daquela cicatriz. Sabe que quando Deus vai construindo sobrenatural na tua vida, e não foi uma vez só, minha mãe era cega, ficou cega, minha mãe ficou cega. O olho dela ficou branco, completamente branco, de um veíte. Um dia, ela de joelho, orando, ela vê Jesus no quarto, ela levanta, tá sem o veíte, tá curada completamente. Ainda ficou uma cicatrizinha pra dizer, teve alguma coisa. Domingo que vem, o Oriosóde vai estar aqui. Ele disse, aí ele viu o negócio do carro e disse, domingo eu vou lá, que eu quero agradecer minha filha, a igreja, que minha filha ficou mal, a igreja orou, e eu saí agora, fui liberado agora do, ela é do cardiologista, e o camarada fica olhando o tempo todo, rapaz, eu nunca vi um caso como esse. O cara tem um infarto e sai andando do hospital, eu nunca vi isso na minha vida. Rapaz, isso não existe, não tem uma sequela, você não cansa, sobe escada, não tem problema nenhum. E ele disse, então domingo ele vem aqui. esses muitos sinais, irmãos, que marcam a vida da pessoa, por que que eles acontecem? Para você criar um imaginário que você não está andando numa religião, você não está andando com uma filosofia cristã, você está tocando no Deus criador do universo, você está lidando com o poder maior que existe em toda a face da Terra, em toda a história. Este poder que você lida diariamente é maior do que o poder de Napoleão, de Hitler, de todos os homens poderosos como César, romano, é um poder que transforma tudo. Irmãos, a N história, se eu contar a você, vou contar só uma, pequenininha, meu avô já foi alvejado, eu já falei isso aqui, meu avô já foi alvejado numa distância assim curta, o cara falou, levanta a mão, ele ali em Salvador, meu avô era um dos pioneiros da Assembleia de Deus, aí foi para cá e descarregou a arma, pá, pá, ricocheteou, não atingiu, pá, pá, misericórdia. Uma outra vez armaram, meu avô morava em Mato de São João, armaram para ele, os caras armaram para matá-lo, e quando ele estava andando no meio do mato, aí ele sai correndo, os dois homens no meio do mato, sai correndo, o que foi? No outro dia procuraram meu avô, quem eram aqueles dois generais que estavam do teu lado, altões e fortes? Meu avô andando, dois anjos, os caras viram, os dois anjos do lado do meu avô. Eu cresci ouvindo histórias da minha própria família, das minhas histórias, histórias poderosas, e essas histórias vieram acontecer na minha vida, nós estamos lidando com simplesmente todo o poder do universo, nós não estamos lidando com um Deus que cura de gripe, mas não levanta o paralítico, não existe isso. Então, é isso aí, Deus descarregou assim uma metralhadora de poder para o pessoal fixar a ideia de que nós não estamos lidando com o faraó, nós estamos lidando com muito acima de faraó de alguém que destrói o próprio faraó. E aí ele vai, atravessa o mar vermelho e ainda mata o faraó com todo o seu exército. Esse é o Deus poderoso que te põe no deserto, põe para marchar. Quer dizer, você vai andar na sua vida espiritual, vai passar tribulações, vai andar no deserto, você vai ser tratado nesse deserto, mas pode ter certeza que nós não estamos lidando com o PT, nem com o Bolsonaro, nem com os Estados Unidos, nada disso, nós estamos lidando com o Deus criador que tem todo o poder no céu e na terra, por isso que ele faz grandes coisas, para colocar na sua mente um imaginário positivo. Nando veio falar que simplesmente um casamento, e por que que Nando chorou? Por que que embargou a voz? Ué, mas só um casamento, irmãos. É, mas ele não contou os detalhes, ele está aqui dentro, os detalhes fervilhando, e são detalhes do sobrenatural de Deus. E é isso que vai fazer a diferença em sua vida, não é você simplesmente saber, é você viver este Deus no dia a dia. Essa que é a diferença para libertar você desta mentalidade. E assim como Moisés teve que crescer nessa liderança, crescer em fé, crescer em obediência, crescer no conhecimento de Deus. E começou pequeno, nem acreditando em si, e aconteceu o que aconteceu, o que Deus fez através da vida daquele homem, assim é conosco, gente. Nossa vida cristã começa assim também. São pequenas respostas de oração, são pequenos milagres. Olha, Deus respondeu, olha, Deus me ouviu, olha, Deus falou comigo. E a gente tem que partir desse nível para outro. A gente vai crescendo. Quando eu era nova, na fé, sabe como era que Deus falava comigo? Eu fechava a Bíblia, Senhor, eu preciso de uma resposta, Senhor, fala comigo agora. Não faça ninguém, isso é coisa de criança. E Deus falava comigo, assim, hoje eu não sou louca de fazer um negócio desse, Senhor, fala comigo, porque já estamos em outro nível. Deus quer nos levar para um outro nível de fé, de obediência, de conhecimento dele, assim como ele fez com aquele povo, ele vai fazer conosco. Aleluia. Ele está nos levando para uma terra prometida, para uma terra que emana leite e mel, e assim como aquele povo viu as maravilhas acontecendo, experimentaram aqueles milagres, assim será conosco. Não espere menos do que isso. Deus fará. Ele já está fazendo. E Ele fará maiores. E Jesus disse assim, olha quem crê em mim, fará as obras que eu faço e as fará maiores. Deus não tem pouca coisa para a gente, não, gente. Não é pouco o que Deus tem. O que Deus tem para a gente é coisa grande. Glória a Deus. E por isso que a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar, mudar essa, acabar com essa mentalidade de escravos, porque Deus tem, é coisa grande. Senhor Jesus tem grandes coisas para fazer em nós e através de nós. Vamos ler o verso 35 e depois eu vou ler Êxodo 14 e encerro. É Êxodo 12, 35, vocês abriam do 34 a 39, que conta como o povo de Israel partiu do Egito. Quando chega no 35, fala assim, os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. Ora, a muito custo, Israel foi liberto. Irmãos, sinceramente, eu poderia perguntar aqui para alguém levantar a mão, alguma vez que você foi pedir ao vizinho ou à vizinha o gás, porque faltou gás na sua casa. Ora, o gás, evidentemente que ele acaba na hora errada, você pede porque, poxa vida, aí o cara empresta, no outro dia você compra, dá a ele. Isso é uma coisa. Outra coisa é você pedir, pedir na cara dura. Você podia me dar um paletó aí? Para que? Não, eu estou querendo. Você tem cara para pedir assim, cinco quilos de feijão? Ninguém tem cara para pedir. Essas pessoas daqui, eles romperam vários limites para poder partir do Egito. E a muito custo, Moisés tinha tanta autoridade que ele falou, a gente vai embora amanhã de manhã e vocês vão aos vizinhos, vão pedir tudo. Irmão, eu não teria cara a pedir, sinceramente, eu não teria. Eu chegar lá e falar, eu estou indo embora, eu queria que você me desse os 10 mil dólares que eu soube que você tenha guardado aí, que eu nunca vai beber minha cara. Eu nem teria coragem. Mas os caras foram assim, foram pedindo, e a Bíblia diz que eles despojaram os egípcios, saíram rico, rico, quer dizer, os egípcios guardavam quem levou para o povo de Israel. Eles foram embora com muito custo. Agora, para isso acontecer, imagina a quantidade de coisas que Deus tem que fazer. Por isso que quando acontece uma coisa na vida de alguém, uma situação difícil, por exemplo, aconteceu com o Paulo, até eu perguntei aos irmãos, quantos querem ser assaltados, diga bem e tal, no início aqui. Mas assim, aconteceu um negócio terrível, Deus reverte. Não tem jeito. Mas aconteceu. Mas ela lembra do revólver. Ela lembra da situação. Então, quando acontecem várias situações, Deus está preparando você para você soltar alguma coisa. É isso que eu quero que você entenda, para você soltar. Agora, o povo de Israel não soltou. Abra Êxodo 14, verso 10 a 12. Só que o que eu quero é o 12. E aqui eu termino, tá? Ao aproximar-se o faraó. Fernanda vai ler. Os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios antes de ser, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Eu coloquei aqui, a pressão traz de volta os medos não tratados. Irmãos, isso aqui revela que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eu disse que você me deixasse quieto porque eu preferia ser escravo vivo do que um liberto morto. Mas quem disse que vai morrer? Quem disse que vai morrer? Ele mesmo. Lá dentro ele está dizendo que não vai dar certo isso. Irmãos, hoje eu estava conversando, nós dois meditando sobre esse texto e ao lidar com as pessoas, a gente vê pessoas, vou falar especificamente de um caso. o avô traía a avó, o pai, o avô, o pai traía, a mãe, os tios traíam e ela casou com a certeza de que seria traída. Casou para ser traída e aí quando foi traída disse eu sabia que ia acontecer. Aí eu pergunto a você, como foi que isso veio acontecer? ela provocou isso? Ela buscou isso? Como é que isso aconteceu? Que coincidência é essa? Que o avô, o pai, os tios e o marido, por que acontecem essas coisas? É estranho, querido. A gente não pode ter uma resposta burra, uma resposta precipitada e dizer não, isso é maldição hereditária. maldição hereditária que quando chegou na tua vida não quebrou por quê? É chute, você está dando um chute para explicar e não tem como resolver. É porque você, nós, quase que produzimos aquilo que cremos. Diz a Bíblia no Salmo 104, o mal que eu esperava esse me sobreveio. A pessoa diz, rapaz, eu estou com medo de ter um câncer, rapaz, eu não sei, eu vou fazer o exame que eu acho que eu estou sentindo uma dor aqui, eu vou lá procurar, eu não sei, eu não sei, tanta gente hoje em dia com o negócio de celular, eu estou, o que procura, acha, né? seja feito conforme a tua fé, não está com medo de ter câncer, não crê nisso, pode ficar tranquilo que vai ter. Viu que eu disse que era câncer, acertei. Aí a igreja, toda de pé, aplaude o irmão porque acertou que ia ter câncer. Não existe isso, irmão. Mas ele criou aquilo, ele creu, imaginou e foi atrás. Agora, aquele povo sai do Egito, mas eles estão lá. Então, quando acontece algum evento aqui que tira a segurança, ele disse, eu preferia estar bem lá. Pelo menos eu era oprimido, mas eu era feliz. Será que era? Só que o povo de Deus não funciona assim. Você pertence a Jesus. Aquele lixo que está em você, não foi Jesus que deu. Não foi Jesus que colocou. Quem foi que colocou? A vida? Seus parentes? As leituras erradas? As novelas? Quem foi que colocou esse negócio? As fotonovelas? Que isso nem tem mais hoje. Como aconteceu? Quem colocou essas coisas? Mas você passou a acreditar naquilo e, ao crer aquilo, você produz aquilo. Seja feito conforme a tua fé. É uma frase que eu estava lembrando, uma frase que eu estava lembrando, estava pensando nisto e me lembrei daquela frase, que diz assim, antes, a dor da verdade do que a ilusão da mentira. e esse povo aqui estava preferindo a ilusão da mentira, de que eles preferiam ser escravo, continuar escravos, porque lá tínhamos melões, nós tínhamos isso, tínhamos aquilo. Mentira, ilusão. E eles preferiam essa ilusão da mentira, a dor da verdade. E a dor da verdade é que você não é escravo, de que você é liberto do Senhor, de que essa mentalidade não é a mentalidade de um filho de Deus, de um filho de Deus. Não é essa mentalidade, é outra. E a gente tem que experimentar essa libertação, essa mudança na nossa maneira de pensar. E pensar segundo Deus. Segundo Deus. Eu queria, nesse momento, porque a gente não tem mais tempo, mas eu colocar aqui, bem claramente, queridos, nós precisamos passar por uma lavagem cerebral com a palavra. Você precisa passar por uma lavagem cerebral com a palavra. Quando Nando, observe bem, vou aproveitar o testemunho dele, quando Nando e Patrícia, Nando e Patrícia vieram aqui da testemunho, Nando e Patrícia, quando Nando veio da testemunho aqui, você deu glória a Deus, não foi? A pergunta é, quanto tempo levou sem casar? Todo mundo está ganhando a glória a Deus agora. E quanto tempo levou sem casar? Agora vamos lá. Quanto tempo ele perdeu? Não volta. E quando a gente disse lá, foi engraçado, que no dia, eu vou contar aqui, porque foi engraçado. Estava Nando e Patrícia, lá atrás, e eu chamei Vanessa e Cláudio para pregar, para falar, para dar um testemunho. Um dia aleatório. Por quê? Porque na sexta-feira, eu estava lá na Ágape, e eles estavam falando, rapaz, está demais, não sei o quê, não foi no dia da lua, foi no dia da lua de mel? Foi antes, não foi? Foi antes. Eles contaram alguma coisa aqui, foi sobre o casamento, porque eles falaram duas vezes aqui, mas eu sei que nesse dia lá, eles ficaram aqui, pegaram a palavra, não sei quem foi que dirigiu, se fui eu, pegaram o microfone, falaram, ah, maravilha, a gente casou, não sei o quê, não sei o quê. Patrícia estava lá atrás, junto de Nando, e virou uma rapaz nilha de fogo, mandando um recado para mim de lá. Isso é palavra encomendada. Aí eu não fiquei, eu fiquei, aí eu não fiquei retado, porque eu gostei, até achei divertido, porque é um absurdo tão grande, mas achei engraçado, porque ela chegou e falou, ele mandou um recado lá, me encomendou, que Vanessa e Cláudio, e ficou zangada comigo. Aí, você encomendou a palavra, quase que eu tomo vergonha, mulher. Aí, brinquei assim, aí ele estava do lado, ele não, ele pensou outra coisa. Mas é engraçado, agora, pensa bem, qual é a primeira reação? Não, você encomendou a palavra? A mente é assim, a mente podia dizer assim, eita que Deus já me falou, agora quis me bater. Mas não, encomendado. É assim, a mente nossa é assim, você vai prosperar. tu não sabe a coisa que eu vivo. A mente é assim, a gente está acostumado a pensar e resiste. Agora, quanto tempo perdeu? Cinco anos? Sete anos? Fala assim, você casou no civil, você não está casado. Estou lhe avisando. Hein? Não, aí eu não sei. Aí eu falei isso assim, aí o cara demora de acreditar, e depois que ele acredita, demora de praticar. Aí depois joga fora sete anos de casado e falei, irmão, está vendo uma bênção. Parabéns, por jogar fora sete anos. Doze, pronto, no caso dele foi doze. Você entendeu a história? Mas por que jogou fora doze? Porque nós somos assim, a gente fica no Egito, sai do Egito arrastado, mas o Egito não sai da gente. Então, o que a gente veio fazer aqui? Eu e Fernanda estamos determinados a fazer uma lavagem cerebral na igreja. Não, vamos fazer. Uma lobotomia espiritual, vamos de um jeito ou de outro. A Bíblia diz, por força e por violência e pelo meu espírito. Não, estou brincando. Não por força nem por violência. Eu sei do versículo. Mas a brincadeira é essa, tem que mudar. Você tem que entrar em casa e falar. Não é dizer assim, Jesus, me ajude a suportar isso. esse porco gordo. Não é assim? Você fala assim, Jesus, Senhor, tu me deste ele. Senhor, ajuda-me a servi-lo. Como é que você consegue fazer essa declaração? Você tem que crer. Como é que você consegue crer? Não, ele é porco gordo mesmo. É um monstrão que eu tenho que aguentar. É minha cruz. Aí você fala assim, é minha cruz. Então, ele não pode morrer, porque se morrer, você não vai para o céu. Claro, porque se é só a cruz, sem cruz, você não vai para o céu. Então, percebe como é incoerente? Tem que haver uma mudança na sua cabeça. Bianca vai casar com a Evelto, dia 23. Vão casar, eles têm que dizer, rapaz, o meu casamento vai ser o melhor da videira. Aí lá vai, epa, melhor do que o meu, não. Tem que ser assim, tem que ser assim, eu vou construir a melhor história que existe. E tem que pensar isso, eu vou ser o melhor empresário, eu vou conseguir fazer as coisas. você entende isso? Amém, queridos? Você pode romper com aquilo que você aprendeu e aprender de Deus e fazer uma coisa que você nunca fez? Você pode? Você não sabe nem o que é, mas você pode crer que pode. Porque com Deus, você não precisa dizer o que você fez. Não se lembre das coisas passadas, eu faço novas, todas as coisas dessa palavra. Deus quer te dar um comentário completamente novo que você não previo. Tá ligado aí? Então, eu queria, nesse momento, que a gente orasse. E você, a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 10, verso 9, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou pelo seu exclusivo poder. Irmão, não é uma coisa que você prevê, é uma coisa que você crê, é algo que você recebe sem saber o que é. É assim que funciona. Então, eu quero que você feche os seus olhos agora e você receba de Deus o que Ele estiver te dando nessa noite. Deus vai estender as mãos para você e você não sabe o que é e é bom que não saiba para ser surpresa de Natal mesmo. surpresa de quem crê no Pai, não precisa crê no presente, nem ver a marca, nem ver a etiqueta, nem ver de onde é. Não precisa ver o papel de embrulho, basta saber que é Deus que está estendendo a mão para você, receba dEle aquilo que Ele quer te dar esta noite e eu vou orar porque Deus quer surpreender você. Ora, irmão, se Deus fez dez milagres só para se amostrar, Ele queria criar uma mentalidade de fé. Será que Deus não pode responder uma oração antigona que você está orando há muitos anos? Será que Deus não pode fazer ou responder uma oração que você nem ainda orou direito ou uma coisa simples? Deus pode tudo, querido, porque Ele quer construir um imaginário de fé, um imaginário positivo em que você crê na mão que está estendida sobre a sua vida porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa operar, o seu ouvido não está gravado para que não possa ouvir. Pai, essa noite nós estamos aqui diante de um trono da graça. Senhor, o Senhor fez coisas gigantes no Egito e praticamente não serviu para nada, Senhor, porque o Senhor tirou o povo mas o Senhor matou o povo. Senhor, nós já saímos do Egito, nós queremos é que a nossa mente seja lavada. Senhor, começa a fazer coisas grandes nas vidas e nas famílias, nas famílias, meu Deus, na saúde da família, nas finanças da família, no relacionamento da família, na forma de ver o outro, na forma de tratar. Senhor, faz coisas sobrenaturais, imprevisíveis. Nós estamos pedindo que o céu se abra, Senhor, exatamente isso. O Senhor alimenta, meu Deus, como enxeste o Egito com as Tuas obras. Enche os lares com as Tuas obras, Pai. Enche as famílias com as Tuas obras. De modo, Senhor, que nós crer não seja difícil, não seja complexo, seja a nossa bebida e a nossa comida. Crer e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós, Senhor, daremos a Ti a honra toda, a glória toda será Tua, a consagração será a Ti, nossa vida será toda Tua. Nós queremos um casamento, Senhor, de Bianca e Erivelto cheio da Tua graça, cheio de unção, meu Deus, com quebrantamento, mas assim, mais do que isso, a vida deles e, Senhor, a vida de Guida e Sérgio, a vida de Senhor, de Nando e Patrícia, a vida de cada família aqui representada, uma vida abundante de milagres, mas não porque sejamos mendigos escravos, mas porque, Senhor, queremos ir além, queremos a terra prometida, queremos a plenitude. Você pode crer nisso? Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Aleluia! Que Deus nos ajude a na próxima quinta-feira completar esta lobotomia espiritual. Amém? E que a gente seja transformado pela palavra para viver o novo de Deus. Deus abençoe os amados. Não vou olhar o horário, mas desculpe pelo gero atraso, tá? Foram os testemunhos, mas está tudo bem.